E nesse semestre, mais de 12 mil alunos embarcam para o exterior para fazer um ano de graduação em um dos 12 países parceiros do programa. Henrique tem 22 anos e é um dos bolsistas selecionados para participar do programa Ciências Sem Fronteiras. O estudante universitário foi aceito em duas instituições de ensino, uma na Holanda e outra nos Estados Unidos. Eu pesquisei as universidades, os conteúdos, as matérias que tinham sido ministradas e ofertadas no período que eu ia estar fazendo intercâmbio. Eu preferi o curso da Holanda pela natureza das disciplinas, que é um programa especial deles para gestão ambiental, ciências ambientais e energia sustentável e renovável. Enquanto não chega a hora do embarque, no dia 16 de agosto, o estudante convive com a expectativa. Eu estou aprendendo algumas coisas de holandês, mas eu não sei nada, nada mesmo. Eu sei como escreve, eu me chamo, mas eu não sei pronunciar ainda. Essas ansiedades que vêm vindo. Assim como Henrique, 12 mil alunos foram contemplados com a bolsa de estudos e embarcam entre agosto e setembro para passar um ano no exterior. Outros 6.700 já moram e estudam na Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Itália, Portugal, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Coreia do Sul e Austrália por meio do programa. De acordo com a diretora de relações internacionais da CAPES, a meta é que até 2015, 100 mil bolsas sejam concedidas pelo programa. 75 mil devem ser bancadas pelo próprio governo e o restante deve se tornar realidade a partir de parcerias com a iniciativa privada. Ela acredita que experiências como estas são importantes tanto para os estudantes brasileiros como para o país. A ideia é dar chance a esses jovens que tenham uma experiência no exterior no sentido não só de melhorar o seu desempenho acadêmico, de adquirir uma experiência internacional nas melhores universidades estrangeiras, mas também que ele cresça profissionalmente tendo uma experiência de estágio numa empresa privada no exterior. Naquele específico campo de atuação onde ele vai se formar e ser um profissional voltado aqui então para as atividades a serem desenvolvidas dentro do Brasil. Na semana que vem serão lançados novos editais. Os estudantes poderão fazer os cursos de graduação em sete países. Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Holanda e Reino Unido. Todas as informações estão no site do programa Ciências Sem Fronteiras. Todas as informações estão no site do programa Ciências Sem Fronteiras.